O que é isso? Isso é para fazeres o que? É para meter aqui um sabonete Sabonete? Isso não é merda para mim é um cinzeiro? Não é uma coisa É um saboneteiro Porque essa merda às vezes não queima Mais um que veio aqui Mais um que veio aqui Queres coconut? Rita Pereira está em Coco Island Ela quer alguns coconuts Mas ela quer os coconuts Só quero amassar Jesus foi o que ela disse Olha-me para isto que maravilha Ui Quanto? Eu quero dinheiro? Quanto a dinheiro? Cheira-me que aquele morcego não estava só a trincar o coco Pessoal agora vou fazer uma massagem Com a Verinha Vou fazer aqui uma massagem 80 minutos de massagem Vai ser uma maravilha Será que achas que eu devo perguntar se há final feliz? Não sei quem é que quer fazer happy and de ti Acho que é difícil Mas era fixe Mas era fixe O que é que é que ele está morrendo? Quanto o morcão? Chega-lhe ao primo Que está no tremão? Chega-lhe lá Anda Vai te foder também tu pá Oh moço, tira o solinho que vais melhor, vais melhor sem solinho. Cheilas. Amigos, oh moço. Oh beira, pergunte-lhe se tem regiões no fim. Nice. Isto é porn, isto é porn, autêntico. Pessoal, ela mandou-me aqui pôr as coisas e ela disse para eu tirar tudo. Tudo. Oh broço. Oh man. Toco. Como a d'água. Olha, 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 olha. Oh meu seu caralho, vou ficar de pão feito com esta merda. Oh, estou fulido para a minha vida. Vou ter-te para os outros da moda. Já, aconteceu aquilo que estava à espera. Fiquei de pau. É o que é, Vera. É o que é. Fiquei de pau. Não houve happy ending, mas a cobra botou uma lágrima. Não houve. Não houve. Mas que achou-te que fazemos nas massagens? E diga-vos mais, sobre a massagem, sábado estou lá, mais de 30 minutos, a ver se pinta, foda-se cara, só faltava um bocadinho ao primo, só faltava um bocadinho, se eu fosse gaja era daquelas que era uma cascata, porque eu estava todo um brinde à puta da vida, olha aí, olha aí, porque eu indo de férias era para descansar e era para deixar os telemóveis e o caralho, para tirar um bocadinho a pressão, mas é mais forte do que eu, portanto, ainda bem que as histórias estão a ficar virais, espetáculo, ao urcão, e fico feliz, fico feliz, muito obrigado por ninguém me estar a dar aí, ainda bem, ainda bem, que eu não estou aqui para mostrar que sou mais que ninguém, é assim que se diz, não é, sou mais que ninguém, é assim que se fode. Portanto, pessoal, muito obrigado, vou continuar a fazer estas merdas e bota que tem. E agradecer a prima, porque foi ela que também ia vir para estas viagens, que eu não sou muito de viagens grandes. Era isto que eu tinha que dizer, não era? Ok. E para o pessoal que quiser ver sempre as histórias aqui das mal-vivas, eu estou a pôr tudo nos destaques aí no Instagram, estou a pôr tudo, já vou na segunda parte. Portanto, isto é capaz de haver a terceira também, não sei. Eu se vou fumar a minha pizza vai na sexta. Isto foi badalhoca agora, isto foi badalhoca. Mas sabe que temos massagem. A ver se pinta alguma coisa. É que pôr a cobra a chorar no bala-perna. Só. Pessoal, eu sinto que vocês querem saber mais sobre a massagem. Então eu estava, eu fui de robe, todo mundo, ela me mandou tirar à frente dela e eu, hum, estranho. Mas está bem, mas só aí eu comecei logo a ficar, isto vai pintar. Daí eu me agitei, meu caralho, começou a passar nos pés e o caralho, oh mano, esta merda. Ele começa a passar, a massajar a coxa e eu, como tenho a piroca virada para o lado esquerdo, ela começou a bater com os dedos na cabeça da galga, oh moço. Eu tinha a toalhinha só a tapar mesmo os colhões e o coiso. Oh moço, quando ela começou a tocar naquela merda e começou a ficar com o fulho da puta de um pau, como o Move Mind diz, com um pau formidável. Oh moço, o facto de lhe estar a ter tesão arrastou a toalha para o lado. Ou seja, fiquei de pau feito e ao ar livre. Ela não fez nada. Ela não fez nada. E eu a pensar para mim, vou-lhe dizer sorry. Sorry for the inconvenience. Oh, uma merda para ser mais... E eu, não, deixa estar, deixa para onde é que esta merda vai. Ela ali a massajar e eu a sentir aquela brisa na piroca. Como quem? Esta merda está sem toalha, de certeza que eu estou a sentir aquilo este fresco. Quando um gajo larga a aguadilha, ainda sempre mais o fresco. Mano, eu estava, eu estava, oh João, eu estava tolo. Eu estava tolo. Eu estava tolo, mano. Eu assim, hum, filha da puta. Vai ser duas bombadas e vai ser logo. Tu sai da frente, filho. Eu pensava, ah, ela vai deixar para o último. Mas não, nem assim. Eu pensava, ah, ela vai deixar para o último. Mas não, nem assim. Nem assim. Foi profissional. Eu é que não fui, mas ela foi profissional. Bem, a conclusão que eu tiro aqui das Maldivas é o quê? Não há regiões. Não há presunto. Não há onda civicos do aço. Não há tecno. Agora, é Pianics. Vamos ver sábado. E espero sinceramente que vocês todos que estejam a ver esta história, toda a gente, mantenham a oportunidade de ver as Maldivas, mano. Eu não sou como a outra. Não, mas pessoal, agora a falar a sério. Quer que vocês todos tenham a oportunidade de ver as Maldivas, ou o Vaticano, ou whatever. Porque, ao contrário dela, só tenho um foco. Primeiro mergulho, primeiro mergulho, primeiro mergulho, primeiro mergulho. Primeira caga dela, primeira caga dela, primeira caga dela. Bom dia. Qual é a cena das atrizes portuguesas a tirarem fotos ou colhões? Qual é? Hoje só se está bem assim. Foda-se. Que calor da pizza. Para o pessoal que está a perguntar que horas é que são aqui... São horas da arroz da Rita. Mas neste preciso momento são 11 menos 5. Let's go. Another days. Another hotels. Olha, Zé dos Cães. E tu que dizes? Vai tudo para Zé dos Cães, veis? Não, na nossa terra não. Não, na nossa terra não. Meu amigo, você não vai nos levar ao Zé dos Cães? Zé dos Cães, o spa. É o teu amigo? Boa, boa. Obrigado. Obrigado. Bota para Zé dos Cães. Zé dos Cães. É um spa. Bota. E tu que dizes? Vamos lá. Obrigado meu amigo. Gente. Baixa atrás e puxa uma segunda. E tu que dizes? Isso é que era. Faz uma répera nessa merda. Pessoal, lembra-se de eu ter dito que esta areia parecia coca. Mas que não era traçada como anorão. Filha da puta. Caralhos, me afodam. Esta merda vai dar dor de cabeça assim, caralho. Tchau. Tchau. E aí. Sai da frente Morcões! Morcões! Sai da frente. O Zé fino. E lá me vou abrir que já estou a ver o pisca. E tu que dizes? Ao e. Pessoal, não se preocupem. Ainda tenho conta. Fiquem fodido por não me deixarem pôr o meu tomate ali. Não se preocupem, que eu vou fazer mais coisas mais engraçadas. Já reparar que eu tomei o pisco Eu e a minha prima Oi? Ai, cala-te a cuco, cigarro, já não posso mostrar Podes, não é a fuga É, então está bem É festa, é festa, é festa que se foda Férias são férias Ah, Ubi, cala-te, que este é o meu momento Então, pessoal, fiquem atentos E volta que tenho E pronto, e quem quiser ver os meus tomates Onde é que eles podem ver, Marlene? No nosso quarto Era o Twitter que eu estava à espera De maneiras a que, para quem não sabe Eu tenho os destaques As histórias nos destaques Tenho mal-livas a dizer Portanto, quem não viu pode ir ver ali os destaques Que eu estou a guardar tudo lá Mas agora estou a precisar de uma coisa Excuse me De maneiras a que eu vou ter que pedir agora Tabaco Então, espera que ele venha Can you bring me a Malboro To smoke some camaroneses Malboro, ah Malboro, ah Yes, please One pack One pack, yeah One pack, não o número One pack, exato, exato Yes E de maneiras a que é isto Ativei, não o número